Música 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 Torilo Mas oante do Vingador Ah, tem que ser o chique dos caras da primeira velha Os caras morram Música Tem jogamento Os caras é mó diabão, tu nunca viu os caras no campo e são muito velho Estrela, mentira Acho que é B Acho que é B Nada É B ou A, desgraça Porra, não vi nada Uma puta Tem meio lá, Yuri? O Yuri nem tá até essa Até onde, Bima? Fui O voar é caro Mais um Tamo dois Não vi mais ninguém por lá Cravaram os snipers lá? Vou, Play Acho que tá abaixo do ponto Ô Yuri, dá uma olhada meio lá, velho Caramba, passa por meio Mano do céu Peguei nada aí na dois, não já era Tem mais pra cá Deve estar na oito aí, velho Não, eu passei lá primeiro Tá onde, Yuri? Tá onde, Play? Tava na base Tava na base Pega no meu papo Tá gravando? Eu posso xingar? Tô sim, senhor Tô sim, senhor Deve estar na base Meio, avança lá Ô mano aí É chato não vai jogar assim, mano Tô chen que se smoke roxa, aqui Minha não, é dos cara Olha, os cara só vindo a granada Tá no dojo lá de sniper Eu vi Destrói o fio que ele tava lá Com 20 tem que ter HP Um de vida, embaixo da ponte Avançando Ah mano, ó esses caras Mano, deixa pra mim Pulou, vai pular Matou Boa Ele tá jogando sem TS, mano Tá Essa bicha O Yuri tá vivo, play Eu sei, mas quando ele morrer, quando acabar a roda ele viu Deixa eu mandar PM pra ele Oh play Eu loguei hoje, peguei, cheguei na conta lá no inbox 4200 de BS Aí ó, agradece nós, hein Não é de vocês não, eu sou de a chupeta É do soltante lá do campeonato que a gente ficou em terceiro lugar Bom, quem jogou aqui no campeonato? Eu joguei Você jogou, bimbo jogou Mas eu joguei Não pode tirar meu mérito, seu viado Tá, querem conversar, conversa depois sobre isso aí Eita Já jodou na cara Os cara, os cara, os cara, os cara no vídeo falando bosta É isso Boa noite, galerinha E o LHS na área Sacanagem com minha cara Já cheguei escutando Já chegou escutando os poros Vai tomar mais poros aí nesse cantinho Dois embaixo da ponte, ruxando Porra, vai tomar no cu, tá de sacanagem Ó, bavão, mano Ah, esse maluco é muito cravado Tá na dois, desceu Marcando embaixo Tá marcando embaixo E agora, o LHS é maluco ou não? Tá aí, empopar, empopar Ele veio suas pernas primeiro, ele veio suas pernas primeiro, mano Quem disse que eu vou chegar? Olha lá, viu suas pernas Quem disse que eu vou É que eu não ia correndo, entendeu Eu ia chegar ali e dar um pulão, entendeu Pra surpreender Só que Maluco, adianta a minha play Foi mais legiro Nossa, só tem estrelinha nesse time, olha Estrelinha é só uma patente Eita Passou, dois, passou B Dois B Dois B e um B Boa, vou ensinar só uma vez Bimbo Tá, tá bom É B Entra já, entra Pô alto, pô alto Peguei Nossa, mano Que bala que foi essa, velho Meio, meio, meio Pega o meio, 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 meio Sim, eu tô ligado que tem Eu tô ligado Pronto, pronto, pronto Um de HP, um de HP Boa Calma, relaxa Caralho Eu tinha tomado uma bala dele Eu recuei, pô Depois da cagada que eu dei aqui nos caras Lá em cima da favela Puta merda Se smoker a meio, me avisa que eu posso pegar Oh, pegou 3 hit nele Tá morto, tá morto 3 hit Mortão, hein, bimbão Tá mortão, moleque Falei, ó Tava na bosta É isso aí Isso aqui tava na base, velho Meio, meio, meio Respeita, aqui é UiHS, fi Aqui é Bava Gamer, porra É só rushar e matar É só fazer isso Pô, meu FPS tá dopando, mano Que porra é essa, mano Bava Gamer? Entendi, Bava Bava Gamer, cara Respeita aí Bava Gamer Respeita aí, cara, cara No Ah, três embaixo da ponte Meio, meio de zéquer Já tô indo já C4 tá aqui C4 tá aqui Comigo, no momento Pronto, bombear Morreu, bombear Porra, velho Tá sacanagem De toda volta pra Não pegar nada, velho Tá base aí Tá base Ó, vou dar uma bala É snipers Ó, agora vai, hein É outro É outro Mano, o cara tá dentro da Deleucazinha de cravado Mas tava na faca Left to the room Thanks Agora esse moleque tá fudido Ah, sim Ele tá fudido Passou Agora ele não Puxa É B, é B, é B É B, é B Eu tô na base dele Eu tô na base dele Já Cruzou o hotel Cruzou o hotel No 8 Ah, e um DHP 25 10 DHP 10 DHP 10 DHP 10 DHP 10 DHP 10 DHP Mano, o cara entrou em choque Ele entra e sai da sala Entrou, né, mano Porra, é, sabe O cara, eu acho que ele está na base Deixa a base do 4 Acho que o 4 é uma base, velho Agra de agra de agra Que droga e agra da gente P*** É real isso ai? Você vai ganhar não? Ahn? Abaixa a ponte, abaixa a ponte O Loro Os dois... Não entrou não, não entrou não, ta fora Uma GL pega os dois Tio Phil, se tu ficar dentro do bomba tu vai morrer Ah mas deixa o tio Phil Eu acredito Eu acredito só em mim Isso sim A chance de dar uma volta Mas não vai ser tanto errar Olha eu Não, o cara entrou com a T7 Nossa, ta sem batas Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro pela vida da minha mãe Eu juro Tu nem atirou Nossa mano Eu juro por tudo Tu nem atirou aqui Eu juro por Deus É ping O ping dele ta depois Doze Mano eu juro Eu juro, eu não to zoando Eu juro Ou é ping ou é... Mano eu juro, mas eu juro tipo de pé junto Como eu nunca jurei algo na minha vida Como eu DHS nele Eu não to zoando Ah mano O cara já me deixou com dois de vida Ah um de vida Mano Ah Sniper Ah mano, nossa Dentro do bomb play Dentro do bomb, mais um play Eu Deu Ó babão mano Nossa, tá velho Caralho mano Caralho mano Como eu diz o Bimba É culpa da SL A SL A SL Fica Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri